Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um pior e melhor avaliação de tapioca galera. É isso aí, elas são de Nutella e a gente vai avaliar aqui também se elas são Nutella de verdade. Elas têm uma nota não muito diferente, mas só no olhar elas são totalmente diferentes. Pra começar, é uma Nutella rechada e a outra é só massinha. Vamos dizer assim pela espessura e o peso de cada uma. É bem isso. E uma a gente tem aqui Nutella com morango e a outra aqui Nutella, morango e banana. Nutella, morango e banana. A gente pegou as tapioca de pior e melhor avaliação e o preço parecido, né amor? A gente pegou aqui de pior e melhor avaliação a mais barata de Nutella. Então essa daqui é o que tinha de Nutella mais barato e essa de Nutella mais barato. Legal! Porque senão não ia ficar legal pegar de cada uma de um sabor diferente, né? Isso aí, é verdade. Então essa daqui ela tem morango com Nutella e essa aqui Nutella com morango e banana. Isso, essa aqui é a pior avaliação, né amor? E custou quanto? Conta pra gente. Essa custou R$15, galera. R$15 nessa pior avaliação que é quanto? R$3,8, galera. R$3,8. Então essa pior avaliação não é uma tão pior avaliação, né? Não é tão pior. Não é das mais cabeludas, sim. Sim! Não é aquele R$2, R$2 e R$3 que a gente já pegou por aqui, né amor? Exatamente. E essa daqui que é a nossa melhor avaliação. Ela é pesadona. Pesadona. E ela custou R$25. R$25. E a nota dela é a nota máxima do iFood, nota 5.0. 5.0. Meu Deus do céu, 2.0 já bebe, imagina 5.0. E agora eu vou falar uma coisa. Essa daqui pode ser a mais cara, mas quando chegou, eu confesso que eu fiquei com mais vontade de comer ela do que ela. Com certeza, né amor? Essa daqui parece que nem tem recheio muito assim, né? Não. Não, mas até tem, né? Vamos experimentar pra gente ver. Sim, aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos ver se a gente compraria, quem sabe, pelo valor. Hoje eu tenho só 15. Vou comprar essa. Ou hoje eu posso... Escolher, né? Tenho 10 a mais ali. Vou investir num negócio mais turbinado. 10? É. Vamos começar pela pior? Vamos começar pela pior avaliação, então. Já que ela tá aqui fininha, tá apagadinha. A outra ali ficou assim, grandiosa, perto dela, né? Vamos experimentar. Vou partir ela no meio aqui, galera, pra gente poder ver bem como que ela é. Nada de muito espetacular, assim, podemos dizer, né? Mostra lá pra eles. Mas tem morango. Moranguinhos. Tem Nutella. E vamos ver se é Nutella de verdade? Vamos ver se é Nutella de verdade. Esse é um ponto muito importante. Esse é o ponto crucial da coisa, né amor? É verdade. Com certeza. Porque assim, se ela não for Nutella de verdade, de nada adianta ela ser mais barata ou ser mais cara também, né? Não adianta. Falou que a Nutella tem que cumprir o combinado. Tem que ser Nutella. Só que uma coisa que eu já notei, pra quem não sabe, a gente tá aqui em São Paulo. E tudo quando a gente vai comer coisas com Nutella, a Nutella é de verdade. Não tem enganação. Não é enganamento. Não, não tem, não. Não pegamos nenhum enganamento. Não. Nada. Só coisa boa mesmo. Só coisa boa. Mas vamos provar essa daqui? Vamos provar então. Vamos sair da dúvida? Vamos sair da dúvida. Pega aí primeiro amor, daí eu já experimento também a nossa tapioca de pior avaliação do aplicativo. Nutella de verdade. De verdade? Ah, aí já ganhou meu coração então. Morango bem docinho e fresquinho. Nossa, gente. Que boa. Eu compraria essa sem problema algum. A massa da tapioca é bem gostosa. Bem, tá bem douradinha, assim, bem sequinha. Bem coladinha. Não fica esfarelando também, né? Não, não fica esfarelando. O morango fresquinho não é aquele morango passado, porque fruta é uma coisa complicada de trabalhar, né? Sim, é complicado. Tem que ser fresco e às vezes o estabelecimento compra demais, tem sobra, ele já acaba não ficando muito legal. Fruta tem que ser do dia. Tem que ser do dia, com certeza. Mas amor, pensando que se eu tivesse só 15, eu compraria as que sem problema algum. Com certeza. A massa tá gostosa, é Nutella de verdade. Vem uma quantia boa de Nutella. Vem, dá pra super sentir o sabor. Aquela ali, quem sabe, fica enjoativo demais. Muito doce, né? Olha, é um ponto a você pensar, né amor? Olha só, galera, como que é de pior avaliação. Ela, pra mim, não tem nada de pior. Pra mim também não. O que pode ter deixado o povo um pouco insatisfeito, talvez, seja a quantidade, que ela é uma massinha bem fina, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Pra mim, por exemplo, se eu tivesse sozinha, compraria essa. Agora, se eu tivesse com o Morse pra gente dividir, com certeza compraria uma mais grandona, né? Uma maior. Exatamente. Pior avaliação, muito boa. Não é a pior. Não é ruim. É mesmo, é? Bem isso. De pior avaliação, só se for por conta do preço, a pessoa pagou 15 reais e esperava uma coisa a mais. Isso, achou que veio muito pouco. Isso, não matou a fome dela. Não sei, assim. Essa daqui, 25 reais, né amor? Isso. Nota. Máxima 5.0, a nota do iFood, que é a máxima, né? Sim, é a nota máxima. E essa tá recheada, galera. Recheada. Essa aqui eu vou tentar partir ela com carinho aqui pra nós ver. Nossa, ela tá bem mais sequinha que a outra. A massa dela é mais torradinha, né? Bem mais torradinha. Essa daqui é a melhor avaliação, galerinha. Dá pra se dizer que pela nota, o tanto de recheio que tem, tá condizente. Tá condizente. Ele tá dizendo que é mesmo e é de verdade, né? É de verdade. Não é de mentira, não. Sim, eu vou pegar essa bananinha, esse moranguinho que caiu aqui e já vou testar, amor. Então pega, amor. Ela é um pouquinho mais doce por causa da banana, eu já notei. Eu não vou pegar garfo e faca, eu vou dar uma mordida de verdade. Uma mordida. Ah, é muito complicado esse garfo e essa faca aqui. Nossa, eu também vou dar. Meu Deus. Olha isso. E aí, gostoso? Chama os cachorros. O recheio dessa aqui, galera, não tem como bater. Não tem como bater. Vale a pena o dezão a mais. Vale, né? Com certeza, nossa. Dez vezes pagar dezão a mais, se você tiver equipado com o dezão na carteira, porque você pegar a outra, é muita diferença. É mesmo, é? Muita diferença. E eu vou falar outra coisa pra vocês também. Pensa que essa daqui é 25, mas às vezes você tem cupom de desconto de dezão ali no iFood e vai sair pelo mesmo preço do que a outra. Sai pelo mesmo preço, né, amor? Se você for ver assim, ela é assim uma tapioca muito reforçada. Muito. Essa é muito boa, né, amor? Muito bom. Meu Deus. A fruta que tem dentro é mais fresca que a outra. Pra mim, a coisa mais importante que foi nas duas avaliações, que é essa Nutella de verdade. Nutella de verdade. Isso. Com certeza. Isso é o que me ganhou também, amor. É, né, amor? Ser Nutellona de verdade e a fruta ser fresca. Com certeza. Porque de nada adianta você ter ali Nutella de verdade, tudo. Tudo assim, é, de verdade e a fruta não ser fresca, ser uma fruta passada. Muito bom. Meu Deus. A massinha, ela é um pouquinho mais grossinha. Só que uma coisa, você come uma tapioca dessa daqui, é uma refeição? Nossa. É claro. É uma refeição porque é muita comida. Ela tem o que, umas 300 gramas? Mais ou menos. Quando eu peguei essa colinha assim e fui dar pro morder pra gente tirar aqui, eu falei, meu, olha o peso disso aqui, muito pesada. E essa aqui eu notei também que a massa dela, além de ser mais sequinha que a outra, a de pior avaliação aqui, ela é mais fina. Bem fininha. A de pior avaliação é fina e essa aqui é mais grossa. Parece aquelas que eu faço em casa, assim, que ela é bem, bem fininha e essa aqui é mais grossa. Só que também agora vamos entrar num ponto de custo-benefício, né, amor? Você prefere pagar R$10 a mais e ter tudo isso de recheio na tua tapioca? Não interessa pra você, palhaço. Ou você prefere economizar? Vamos dizer que você tem pros dois. R$25 na mão. O que você preferia fazer? Não sei. Você investiria nesse tanto de recheio ou pegaria aquela mais fininha? Com certeza, por R$10 a mais, eu compraria a de nota 5.0. Sem dúvida, né? Sim. E ainda levando em consideração que o iFood sempre tá recheado de cupom de desconto lá. Nossa. Então, com certeza, compraria essa que às vezes ainda ia sair pelo mesmo preço. Galera, não tá escrito a quantidade de coisas que a gente tá pedindo aqui em São Paulo e tá ganhando praticamente de graça. Muita coisa, né, amor? É muito cupom. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, nós não estamos ganhando nada pra isso, mas eu vou dar uma dica. O iFood, né? O iFood tá vendendo uns combos de cupom. Isso. Pra você usar em 7 dias. Aí, por exemplo, eu comprei lá um que vinha 8 cupons de R$10, que dá R$80, né, amor? Dá os R$80. E eu peguei R$24,90. Só que... E é free, né? É free, pode usar em qualquer estabelecimento. Não tem regra. Aí você ganha R$55 em qualquer estabelecimento. Então, você ganha, tipo, muito cupom de desconto. E sem contar os cupons que o iFood mesmo oferece pra você. Você compra esses cupons de desconto, tem essa vantagem. Então, se você vem passar 3, 4 dias, vai pedir bastante iFood, paga R$25 e recebe R$80 de cachê pra você dar em desconto. Vale muito a pena. Vale super a pena, galera. Não tem mais, galera. O iFood tem essas loucuras, sim, né? Sim. E a gente, com isso tudo, tá aproveitando e fazer muito vídeo de pior e melhor avaliação pra vocês. É verdade. Que é o que vocês estavam pedindo. É, tá bom. Estão todo mundo pedindo. Dá pra ver nitidamente a diferença de a nota de pior avaliação pra melhor avaliação na tapioca. Dá, com certeza. A nota lá do iFood leva em consideração porque às vezes vale, né? Galera, vale, vale. Nossa, essas 5 aqui. Pensa você receber na casa uma tapioca de nota 5. Nessa qualidade. Nossa. Nesse recheio aqui, nota 5. Você vai reclamar que não vale 5, amor? Nunca na vida. Ou você vai te dar uma nota lá ruim pro estabelecimento, você vai dar mais um 5. Você vai caprichar nas estrelinhas do iFood pra ele, né? Bem isso, com certeza. E assim também, uma coisa que eu posso dizer, essa tapioca tá valendo a nota 5 e a outra tá valendo a nota dela também. Tá super valendo. E o preço tá valendo pra cada um. Mas eu vou te dizer que essa de 15 tá cara. Tá cara? Tá cara porque ela é só 10 reais a menos e não tem quase nada de recheio. Ela é muito fina. É, que é até a Nutella, né? Mas pra mim, que eu levei em consideração que Nutella é caro. Mas tem pouca Nutella, né? Tem pouca Nutella, amor. Ela é muito fininha, ó. É, verdade. Não tem quase recheio de morango. Não tem quase nada. Quem sabe podia ser uns 12 reais aí, seria mais barato. Um 10, um 12. Não desmereceu o trabalho dos outros, mas tendo em vista que essa aqui consegue colocar tanto recheio e a outra menos recheio, tem que ter alguma coisa, né? A qualidade da Nutella é Nutella. É Nutella, as duas. A massinha das duas são bem parecida, bem gostosa. Sim. Só o recheio dessa fruta, a quantidade de Nutella que deixou um pouco a desejar, né? Sim, exatamente. Mas assim, as duas estão gostosas, as duas estão boas, mas eu fico com a de melhor avaliação. Eu fico com a de melhor avaliação, mesmo sendo 10 reais mais caro. Sem dúvida alguma de melhor avaliação. Isso aí, né, amor? Então, que a tapioca valeu a regra. Valeu a regra. Melhor avaliação na cabeça. Com certeza. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado da tapioca de pior e melhor avaliação do aplicativo. Vamos trazer muito vídeo diferente pra vocês. Estamos aqui em São Paulo. As coisas vão funcionar aqui. Nós vamos trazer várias coisas diferentes. Vários restaurantes. Sim. Várias comidas. Vários hambúrgueres. Várias marmitas. Várias coisas de pior e melhor avaliação. Pra vocês ficarem por dentro de tudo. É isso aí, galera. A temporada aqui em São Paulo é longa, é comprida. Vai sair com outro vídeo, né, amor? Tá só começando, né, amor? Só começando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau. Tchau.